O árbitro manda seguir, pedalou, bateu, Xuxa na cobertura, chegou inteiraço na bola o Xuxa pro Falcão, Xuxa pediu, Falcão bateu Susto, saiu o Falcão, pisou, foi pra cima, o passe é de letra, voltou na sequência, Falcão brigou, atrasou pro Dioguinho, foi de perigoso do Irã Saiu o pancato do lado pelo Xuxa, emendou de prima, Falcão, gol! O maior de todos os tempos, o maior atireiro em copas, Falcão, abre o placar pra seleção brasileira, um para o Brasil Certo é fazer a finalização, olha o chute pro gol, o Thiago defendeu, ele borra a Sanzá, deu o patinal, acerta o Diego, já liberou pro Falcão Do jeito que ele morre, derrubou Bola recuada, emendou de primeira Põe o Fernandinho Eita Fernandinho, Fernandinho pro ar e salva a defesa Correu pra bola, Falcão passou, vem o Torpedo, vem o Torpedo Falcão, que letra, que isso, golaço! Toda fantástica, sensacional, que só o futsal brasileiro sabe fazer Dois a zero o Brasil É o futsal show da seleção brasileira E a reação do Falcão, que a bola entra, ele mesmo achou demais Aí a bateria de novo, acabou sendo deslocado, o átomo não deu nada Coraghebi Chegando ali o Amate Pensou que longe, tá aqui, é do Thiago Nossa, uma roupa de perfeição O final do Amate, bate pro gol Virgulha Combrida, com o Falcão, tem o período Adiante, bem perto Nossa, pelo lado o Fernandinho Na tarde Cortou pra dentro o Caiello Bateu pro monte Se mandou o Diego, o Thiago viu O Diego arrugou Fernandinho, salva a cara Renandinho, dá um papazinho pro Diego Tem um gato na cara do gol Saiu o Sabine Passou o Rodrigo, antecipação Perdeu, perdeu Focou, liberou Taieb, bateu o Thiago Bateu, toca no balcinho Pro Diego, brigou Voltou no Falcão Bateu, salva o Sabine Pressão do Brasil Falcão arrumou Bicicleta Ele chama a direção do jogo Toca na frente Dieguinho, protege Dieguinho, rodou Linha de fundo Bateu pra trás É, Ravid Do jeito que ele gosta Dieguinho faz Dieguinho tá vindo Que defesaça do goleiro do Irã E perdeu Dieguinho na cara do gol Na cara do gol Gol Dieguinho Aí, ó Manda o seu melhor Brasil 3x1 Estrado, Dieguinho Totózinho E agora conseguiu rapidamente Show de bola Valeu bola na frente Agora o pico Voltou Beboubeu Gol Gazeme Dois pro Irã Vai voltar Ficar tenso O jogo Entre o Diabo e a trave Dois pro Espanha Diego bateu Pro gol E a Santa É O Tinha Xuxa pro Rodrigo Voltou O Brasil adiantou a marcação O goleiro Linha conseguiu Se livrar A Sanzadé Queixava Desequilibrado Que jogo é esse? Apenas oitavas de final do Mundial Totou na segunda Sobrou com a Sanzadé O Detal do Cresor O Patrol 2x5 do Brasil mudou Deve uma explosão aqui No Camiseu de Moitabana O Espanha Dois pro driver Aensa Passou como o Gui O Carasetu Fernandinho deixa passar assim também Nossa Fernandinho recebeu No Pará Amor com o Larissa Armou, Rafael Rato abriu Pro Diego Toca no fundo, perna direita, agora faça, três, três, tiago pro torpedor vai de novo Bola vem do Alphol com o lindo de frio, Justice turno pra trás Faltão, primeira, sabe, me perguntei, largo, suja de frente A bola vem na direita, perra, triculate, sapinho, de frente, bate, Tiago Toco na perfeita, voltou pro Jujeta Faltão ganhou, Faltão ganhou, vem Faltão, vai Faltão, vai Faltão, é um lindo, é um gênio E pra dizer, pau, não, de novo, né, junto das portas Ele sempre é de pau, não Meu, eu faço um amigo, né Ajuda-me 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 O seu colô e mostrou o chão Bate pro gol, Rodrigo Bateu Sobrou pro Ge Ela sou pro Rodrigo Bate pro gol Falcão agulmou Bateu-sam Quem sabe agora inventou o Ge Bateu em cima da defesa Falcão agora procura Bateu-sam Foi de novo Falcão emendou-ses T морão, ele é grande Bateu Guida no gol Bateuuu Atorizado ali Correu Bateu Na tua Saxo Circuit Correu Bateu Gol do Irã Alcão bateu Gol do Brasil O Aguita Pega Aguita Terminou A pior campanha da história do Brasil termina aqui Vergonha pro futsal brasileiro Agora tem explicação Por tudo que aconteceu nos últimos 4 anos